Muito bem, nós estamos de volta, este é o Manhã de Notícias pela Tiradentes News, nesta manhã de quarta-feira, hoje é o dia 24 de abril de 2019. Temos agora a matéria que é da Jaqueline Farah, imóveis e outros bens apreendidos pela Justiça do Trabalho serão leiloados na próxima sexta-feira em Manaus. O Lenon vai reunir veículos, terrenos e maquinários apreendidos pela Justiça do Trabalho através de acordos não cumpridos entre empresários e trabalhadores, como detalhe ao juiz do trabalho de Jauma Monteiro, que é coordenador da Asta Pública do Tribunal. A natureza dessa Asta Pública é exatamente a de transformar em dinheiro aqueles bens que foram apreendidos de devedores que não saudaram seus compromissos no momento certo, para então repassar esses valores para os verdadeiros credores, no caso os trabalhadores. Ele explica quem pode participar do leilão e que o cadastro pode ser feito pela internet ou presencial. Todas as pessoas físicas ou jurídicas que estejam em condições de participar de um evento dessa natureza, de uma Asta Pública, no caso aqui a necessidade de se inscrever, que pode ser até minutos antes no presencial e no online já deve participar, também preencher um cadastro. Os imóveis têm preço abaixo do mercado e vários podem ser adquiridos pelos preços de lance inicial. Nós temos um terreno no Polo Industrial de Manaus, que vai estar avaliado em 6 milhões e 400 mil reais, como temos também um fliperama, quer dizer, um objeto já bem ultrapassado em termos de tecnologia, né, da atualidade, mas que com certeza tem algum valor para colecionadores, né. O leilão do TRT ocorre sexta-feira, dia 26, das 9h30 da manhã até às 5h da tarde na sede do órgão na Rua Ferreira Pena, no centro. Os cadastros podem ser feitos no www.amazonasleilões.com.br